Falar da história de papai e mamãe? Vitório e Loretta. Eles se apaixonaram e se casaram. Mas um dia a mamãe largou tudo e decidiu ir embora. Nunca consegui entender por que a sua mãe fez o que fez. Eu acho que o pai nunca mais vai se apaixonar. Hoje você foi uma grande descoberta pra mim, senhor Vitório de Angeli. Dia 29, estreia Sol Nascente. Ô mãe, quando é que você volta, hein? Sua nova novela das seis. Novos dramas, novas alegrias. Venha em um ano novo, em meio ano.